Olá querida, seja bem-vinda. Ao estudo bíblico amada do Abba Pai. E o tema do episódio de hoje é Filha de um Pai Cuidadoso. Pai, Abba Pai. Aquele que pode dizer isto proferiu uma música melhor do que os querubins ou serafins podem alcançar. Há um céu na profundidade desta palavra Pai. Há tudo o que posso pedir. Tudo o que as minhas necessidades podem exigir. Tudo o que os meus desejos podem desejar. Charles Spurgeon. Eu amo essa citação de Charles Spurgeon. Quando ele diz que há uma profundidade, há uma imensidade na palavra Pai. E que nesta palavra há tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos está no Abba Pai. Tudo o que nós precisamos. As vezes nós corremos tanto em busca do amor, do afeto, do carinho dos nossos pais terrenos. E por mais que eles sejam bondosos, afetuosos, amorosos, ainda vai faltar alguma coisa. Porque a plenitude da paternidade não está em nossos pais terrenos. Mas está em Deus, o nosso Pai Celestial. Como eu escrevi aqui na página 112. Tudo o que falha na paternidade deste mundo é corrigida na paternidade de Deus. Tudo de bom que experimentamos na paternidade deste mundo é somente uma sombra da paternidade íntegra e perfeita de Deus. Uau! É extraordinária essa citação de Brick, quando ele escreveu que a paternidade terrena, ela é corrigida na paternidade de Deus. E que é uma sombra, é uma sombra da paternidade íntegra e perfeita de Deus. Só existe um Pai perfeito e esse Pai é Deus. Só Deus é Pai perfeito. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o relacionamento que você teve com o seu Pai terreno. Mas independente se foi bom ou se foi ruim. O seu Pai é um Pai perfeito. No episódio passado, eu falei de uma das características do nosso Pai Celestial, do Abba Pai. Que é ser Pai amoroso. E hoje eu quero compartilhar com você uma outra característica do Abba, que é ser Pai cuidadoso. Independente se o seu Pai terreno foi amoroso e cuidadoso. O Pai Celestial sempre será. Ele sempre vai cuidar de você. Ele sempre vai estar pronto para cuidar das suas necessidades. Não importa quem tenha sido o seu Pai terreno. Agarra-se na verdade do que a Palavra de Deus diz a seu respeito. Você é filha de Deus. Independente das circunstâncias ou das experiências que você teve com o seu Pai biológico. A realidade inabalável é que você é filha amada do Pai Celestial. Ele a criou a sua imagem e conhece você antes mesmo de você ser gerada no ventre de sua mãe. Ele sabe tudo, tudo a seu respeito. Lembra da história de Axa que eu ministrei no capítulo passado? Caleb ao olhar para ela sabia tudo a respeito dela. Ela poderia disfarçar para qualquer pessoa, menos para o Pai. Querida, você pode disfarçar a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Mascarar tudo que está dentro do seu coração, mas você não consegue esconder e nem mascarar, nem disfarçar para Deus. Deus sabe tudo a seu respeito. Como filha, Ele conhece você só de olhar para você. Quando Ele olha para você, Ele sabe que alguma coisa não está bem. Ele sabe tudo a seu respeito. E é por isso que Ele vai cuidando de cada detalhe. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Ele está cuidando de você. A sua própria história é um ato cuidadoso do Abba Pai. O salmista vai dizer que Ele escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Todos os seus dias estavam escritos no livro do Abba Pai, no livro do Senhor. Antes mesmo que você viesse à existência, Deus já pensou em cada detalhe. Deus já pensou no seu trajeto. Deus já pensou na sua história. E Deus já, de forma providencial, foi cuidando para que as coisas acontecessem na sua vida. E para que hoje você estivesse na presença dEle como filha amada. Como filha amada. O Senhor cuida de você. Como o Pai cuida da filha que ama. E você precisa acreditar nesta verdade. Muitas vezes, diante das lutas, das circunstâncias, das dificuldades, nós somos tentadas a duvidar do amor cuidadoso de Deus. A pensar que Ele não nos ama, que nós não somos filhas amadas. Mas eu quero te animar nesta hora, te encorajar neste momento. Te lembrar que você é sim, filha amada. E que você não pode medir o amor de Deus pelas circunstâncias que te envolvem, que te cercam. As circunstâncias não podem medir o amor do Abba Pai por você. Lá no Salmo 137, verso 18 e 19 diz. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Precisamos nos agarrar a palavra de Deus. A essa promessa maravilhosa. O Senhor cuida das suas filhas o tempo todo. Ele não irá te decepcionar. Ainda que você já se sentiu decepcionada. Ainda que você já se sentiu frustrada. Pelo seu pai terreno ou por alguém que você ama. Pela sua mãe, pelo seu marido ou outra pessoa qualquer. Ou até mesmo pelo pai celestial. Quando ele não respondeu as suas orações. Quando as coisas não aconteceram como você planejou. Quando as coisas não saíram como no script. Enfim, não importa o quanto você já se sentiu decepcionada ou frustrada. O Abba Pai não te decepciona. Ele não te decepciona. Ele é Pai cuidadoso. E ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele está pronto para cuidar e suprir as suas necessidades. Por isso, nesta hora, descanse nos braços do Abba Pai. Eu compartilho aqui, nesse capítulo, uma história do amor cuidadoso de Deus. Algo extraordinário que marcou a minha vida um tempo atrás. Desde que eu decidi caminhar pela fé. Viver pela fé. Deus, ele tem mostrado o seu amor e o seu cuidado para comigo em diversas ocasiões. E uma dessas ocasiões, eu estava agendada para ministrar numa conferência no Rio de Janeiro. Na época, nós morávamos em São Paulo. E eu recebi o convite da querida Raquel, falando sobre o evento, sobre estar com elas naquele evento. Fechei a agenda com ela. Mas nós estávamos passando, eu, meu marido, a minha família, estávamos passando numa situação financeira muito apertada. E tudo que a gente fazia era só para as necessidades básicas. Não sobrava nada, nada, nada para fazer coisas supérfluas. Para poder fazer coisas fora das necessidades básicas. Tipo ir ao salão, arrumar o cabelo, fazer o mui. Essas coisas que nós, mulheres, gostamos. E um dia antes de ir para a agenda, eu estava muito preocupada porque eu não tinha como ir no salão fazer cabelo, fazer unhas. E eu realmente precisava fazer meu cabelo, fazer retoque, enfim. E eu comecei a questionar e conversar com o Senhor, lavando louça. Porque a gente conversa com Deus, né? Em todo lugar, a gente ora sem cessar com a palavra do Senhor diz. A gente não precisa marcar audiência. Nós não precisamos marcar audiência para conversar com Deus. E eu estava ali lavando a louça e de repente eu comecei a conversar com a Bapá e dizer Senhor, amanhã eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou estar com aquelas mulheres tão lindas, maravilhosas. E olha a minha situação, eu estou com o meu cabelo por fazer, minhas unhas por fazer. E eu não tenho condições para ir ao salão, para fazer a unha, para fazer o cabelo. As nossas situações financeiras não permitem isso, Senhor. Eu gostaria tanto de me arrumar para ir. E enquanto eu estava ali conversando com a Bapá, o celular tocou. Era a querida Raquel. E ela então disse, Adriana, tem como você vir mais cedo? Chegar aqui de madrugada ou já sair hoje para você posar aqui na cidade? Porque nós preparamos um mimo especial para você. Você vai ter um dia de princesa. Eu preparei um spa para você. Não precisa você arrumar o seu cabelo. Não precisa você arrumar as unhas. Venha do jeito que você está. Porque aqui você vai ter um dia de princesa. Amadas, era inacreditável. Eu disse, meu Deus, eu não acredito naquilo que eu estou ouvindo. Para quem estava ali conversando com o pai. E de repente, no mesmo instante, a Raquel me liga falando e compartilhando essa bênção. Eu fiquei tão alegre. Fui lá no meu esposo. Tem como a gente ir hoje? Porque eu ganhei um dia de princesa e a gente se organizou. Saímos naquele mesmo dia e fomos para a agenda. E daí, amadas, quando eu cheguei lá no spa, como foi lindo o que Deus ministrou na minha vida naquele dia. A moça me atendeu, me levou no quarto onde eu ficaria o dia todo. Um spa lindo, lindo. Eu não lembro o nome, infelizmente, senão eu iria colocar aqui. E daí, ela foi me levando nas salas, nos lugares, para conhecer o spa. Comecei pelo cabelo, fiz o cabelo, depois fiz as unhas. E daí, depois, ela me levou já no final, numa sala de massagem. Quando eu entrei naquela sala de massagem, aquele lugar apropriado para fazer uma massagem relaxante. Uma musiquinha de fundo, umas velas aromáticas, a iluminação bem escurinha. Um lugar propício para fazer uma massagem relaxante. E enquanto aquela moça, a massagista, começou a fazer a massagem, Eu ouvi o Senhor sussurrando ao meu coração. Adriana, deixa eu cuidar de você. Por que você é tão resistente ao meu amor cuidadoso? Eu confesso que eu tinha certa dificuldade de esperar em Deus e no cuidado de Deus. Sempre lutando e fazendo as coisas. E tentando fazer com as próprias mãos. E, às vezes, as coisas não davam certo. Mas, naquele dia, o Abba Pai, ele curou uma área que precisava ser curada na minha vida. Muitas vezes, como filhas já adultas e independentes, nós queremos cuidar de tudo sozinhas. Nós não queremos depender do cuidado do nosso Deus. Mas o Senhor nos leva por caminhos, por situações, por experiências. Experiências, para que possamos experimentar o seu amor cuidadoso. Adriana, por que resiste ao meu amor cuidadoso? Como um pai que ama e deseja cuidar de sua filha, eu quero cuidar de você. Deixe-me cuidar de você. É o que o Senhor diz nesta hora. Ao meu coração e ao seu coração. Por que você resiste ao meu cuidado? Deixe-me cuidar de você. Tire toda essa resistência. Seja como uma filha que ainda engatinha nos primeiros passos, na total dependência do meu amor. Seja como uma filha que ainda anela pelo cuidado do Pai. Que nasça hoje nos nossos corações o anelo, o desejo de ser cuidada, de ser mimada, de ser agraciada pelo Pai. Que hoje você possa, minha querida, se permitir, se permitir, ser cuidada pelo Senhor. Porque a partir do momento que você se permitir, deixar de ser uma filha adulta, autossuficiente, independente. A partir do momento que você se permitir, a partir do momento que você se permitir, ser cuidada pelo Abba Pai. Ele vai te tomar pelas mãos, ele vai te colocar no colo e ele vai cuidar com todo o esmero, com todo o carinho de você que é filha amada. Amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28, diz Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Quem sabe você está tão cansada de lutar sozinha, de ter que cuidar de tudo, de ter que cuidar da sua casa, do marido, dos filhos, das despesas, das finanças. Quem sabe você está carregando aí um mundo nas suas costas. Mas hoje o Senhor diz para você, deixa eu cuidar de você. Permita-se ser cuidada pelo meu amor cuidadoso. Amém? Um beijo, até o próximo episódio. E não se esqueça, se você desejar adquirir o livro Amada do Abba Pai, para fazer um estudo mais intenso, para mergulhar ainda mais nessa mensagem, no link abaixo está, no vídeo abaixo, né? Abaixo do vídeo está o link da nossa loja Mulheres que Edificam. Um beijo, fique na paz.